Qual que é o nome dessa? Essa é a Anne. Ó, esse modelo que eu vou mostrar agora, mais uma que faz parte da nossa coleção nova dos cabelos cacheados, né? Bem práticos pra usar no dia a dia e precinho, né? Essa daqui é a peruca Anne. Anota aí esse nome. Peruca tradicional, cabelo humano. Livre pra jogar pra todos os lados. Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Olha que linda essa Anne, gente. Olha que linda. Lembrando que não mostra nenhum tipo de costura, tá? Você consegue jogar o cabelo pro lado que você quiser. Inclusive, quem gosta da Giza, quem gostava do modelo Giza, que é um modelo que saía bastante, que esgotou e que não volta mais por enquanto, né? Quem gostava da Giza, com certeza vai gostar dessa daqui, porque ela é como se fosse uma prima da Giza, sabe? Ela é muito parecida. Ó, é cabelo humano também. Dá pra você jogar pra todos os lados. A nuquinha também é mais batidinha. Perfeita pra quem gosta de praticidade, quem sente muito calor, quem gosta dos cortes assim mais despojados, né? De cabelo cacheado. E lembrando que todo cabelo humano, você pode movimentar e finalizar da forma que você preferir. Então, você que gosta, por exemplo, de cabelo mais sequinho, pode deixar ela mais sequinha. Você que gosta de cabelo volumoso, pode dar mais volume. Enfim, você vai escolher qual é a forma que você vai dar pro cabelo quando você receber. Você vai dar o seu toque pessoal, tá? E a Anne, ela custa 400 reais. Lembrando que não tem outras cores, tá? Sempre que tiver outra cor ou modelo, eu vou falar pra vocês, Essas que eu mostrei agora, não tem. 400 reais. Pode parcelar no cartão de crédito 10 vezes sem juros, 10 vezes de 40 reais somente, tá? No cartão de crédito. Você ainda vai levar confete grátis pra todo lugar do Brasil. Só correr pro site, que esse modelo já tá disponível, tá? E lá tem mais fotos também pra vocês verem. Viu? Juliana. 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 Juliana.